Ah, tirei o pau no gatoto, mas o gatoto morreu, morreu, morreu E aí rapaziada, cês tão ligado, tá aqui o Ronaldo E hoje meus queridos, a gente tá falando dessa ban estructura aí ó Que meus parabéns Tem até um cheirinho gostoso Sabe por quê? Porque finalmente Eu sei que vocês viram a Anaconda entrar A Anaconda entrou A Anaconda finalmente entrou Entrou gostoso Não foi, gente A Anaconda está banida Quem já sabia, claro, o que ia fazer Porque a Anaconda era mais doente E ela não foi doente Dessa vez, tá bom? Vamos elogiar um pouquinho a Konami Pronto, já tá bom, essa porra aí não merece muito elogio não E ela também baniu o Aurora Don, o Aurora Don Que infelizmente Se você é um dos cinco jogadores que joga De Magic, aí você tomou E também se você usava um deck De Rock Fibrex Turbo com o Aurora Don Você já tinha que tomar no cu há muito tempo Então foda-se Bom, e também Ela baniu O gato Ela matou o gato É, a Konami além de botar a Anaconda Ainda botou o pau no gato Hoje ela tá demais Agora as limitadas Elas estão estranhas Bom, vamos primeiro falar do que não era limitado E agora está limitado Que na verdade são todas as cartas que estão aqui nessa lista Seu babaca Porque se é a lista de limitados Todas as cartas que estavam aqui Elas não estavam limitadas antes Mas vocês entenderam o que eu queria falar Porque você não é um idiota que nem eu E eu também sou Então vamos lá, né? Vamos lá O que que estava a mais de um Que foi a um Que é o que eu queria dizer, né? Porra Bem, primeiramente O Hulk Fibrax Deve estar se perguntando Ô Ronaldo Que diacho Que usava mais de dois Hulk Fibrax no deck Quem usava mais de um Hulk Fibrax no deck Então Algum maluco Usava mais de um Algum retardado aí Algum imbecil em algum lugar Ah, então Ronaldo Eu usava Cala sua boca Você quer se provar idiota Eu acabei de falar Que quem faz isso é idiota E você vai lá e confirma Meu Deus do céu Mas é isso Não tem motivo algum O Alconômio só falou assim É Para fazer Bota o Hulk Fibrax aí A um, né? Do mesmo jeito que o Shot, Heads & Dragons Que eu vou botar O Shot, Heads & Dragons Tá dando problema Tá todo mundo usando um No deck com o Hulk Eu acho que eu vou botar Ele é um Aí ninguém Não, calma aí A gente botaria um Eu tava usando um Ah, foda-se A lista tem que ficar grande aí Porque a gente paga por O estagiário lá Ele é contratado Ele ganha, né? Por cada carta que ele põe na lista Então quanto mais, melhor Isso, se não mudar nada Melhor pra gente Aí tem a Rose Dragon, né? Porque a Rose Red Dragon Que eu acho que usar Mais de uma Aí é até justificativo Mas Foda-se Foda-se Essa daí Eu que tava mais de uma Mais de uma Mais de uma Ou sei lá Quanto que tava Agora essa que tava a zero Nós temos primeiramente O Jet Synchro O Jet Synchro Que pra quem não sabe Ele é uma carta Boa, né? Por causa de você Usar com A Fibrax, né? E com O Rorador Foda-se É... Nós Temos também O Mokei Board, né? O Mokei Board Que ele é uma Carta de Pêndulo, né? E nós sabemos que Cartas de Pêndulo São uma bosta Só perdem pra Cartas de Ritual Então foda-se Também Ninguém se importa Aí ela também Botou A1 É... Vamos ver aqui Ah, olha Tagarazo Ela colocou A Timeskip E a Troca de Corações Vocês sabem O que isso significa? Nada Não imaginam O prazer Que é estar de volta É, agora a gente tem as cartas Que deram Semi 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 Semi-limitado, né? Bom, nós temos aqui O Trudraco Quem é que liga pra Trudraco? Existe jogador de Trudraco? Ah, vai botar Vai usar deck bom, porra Ah, não tem tempo Pra saber de Trudraco, não Aí nós também temos A Cyber Angel Bem-Tem Será que vai mudar Alguma coisa Ali nos decks de Rituais? Será? Bem, se você quer saber Se inscreve nessa porra Nesse canal Porque aqui O nome do canal É Ritual Master Aqui a gente fala de ritual E às vezes eu falo de manlist Pra ter algum conteúdo Que presta nesse canal Pra não ser só de ritual Mas se você gosta de ritual Então se inscreve Compartilha E ajuda o Ritual Master A chegar a mil inscritos Ritual Master Marte É Que nem tomate Só que sem o topo Bem, continuando Aqui nós temos O Ponte do Desejo Que é uma carta menos nova Eu não sei porque Que alguém usa essa ponte Esse deck Tu vai banir 10 cartas Do seu deck Você é idiota Quem é que faz Uma coisa dessa? Ah, eu hein? Ah, eu vou banir 10 cartas Do meu deck Aí eu banir as cartas Que eu preciso Eu vou fazer o que? Comprar sua mãe? Ah, sai daqui Aí botaram a Trickstar Lightstage Que isso daí não é um deck De gente que presta não Se você usa esse deck aí Por que você usa esse deck? Ah, meu Deus Por que você existe? Ah, sai daqui Porra Fireformation Tech Até que Foi legal E por último Mas menos importante Mesmo Porque não sei por por Nenhuma Mas eu tô com impressão Esquisito De ter esquecido Alguma coisa Se você esqueceu Não devia ser importante É, talvez E é claro Por último E menos importante As cartas que foram a 3 Porque na maioria das vezes São cartas Que ninguém liga Como todas as maioria Na verdade Na maioria das cartas Ninguém liga A gente tá aqui Só pra fazer meme Porra Foda-se Você acha mesmo Que algum deck Vai ficar bom? Por exemplo Salomon Granger A Konami liberou o círculo Você gostou da Konami Liberar o círculo? Comenta aí Você também queria Liberar o círculo? Você queria ter o círculo liberado? Ela botou o círculo A3 Ela liberou Pode usar à vontade O círculo do Salomon Granger Isso vai fazer O Salomon Granger Ficar bom? Claro que não Mas vai fazer ele ficar pior Pior do que tá Não tava, né? Pior não vai ficar, né? Também botaram O Garanhão A3, né? Porque além de liberar o círculo Tem que ter um Garanhão, né? Botaram o Miligaranhão A3 também Legal Não dá porra nenhuma Porque ninguém usava mais de um A Konami Ela tem uma mania feia De achar que alguém vai usar mais de uma Só porque ela tá a 3 Ou vai parar de usar uma Porque ela tá a 1 Konami, né? A gente só elogia uma vez na vida O resto é a gente reclama Aí ela botou O Night Assault A3 Foda-se Não tô nem aí Ela botou o Trissura O Dragão do Ice Barre E eu nem sabia que ele não tava A3 Eu nem sabia que essa porra Alguém se importava, né? Mas tudo bem Temos a Hero Alive, né? Pra talvez o jogador de Hero Parar de reclamar Porque o jogador de Hero É rachato pra caralho Nunca tá satisfeito com porra nenhuma Vai tomar no seu cu É indireto E agora, por último Mas não menos importante Nós temos o Skip Goat Que ele é o bode espiratório da lista E é isso, pessoal Se vocês gostaram dessa porcaria de vídeo Dessa porcaria desse canal Dessa porcaria de banho lixo Comenta alguma coisa aí Compartilha com seus amigos E, sei lá Vai liberar o círculo E, sei lá